Fala rapaziada, beleza? Acabei de colocar os dois juntos Depois de um bom tempo sem se ver Sem ficar juntos, né? Coloquei agora, hoje é quarta Coloquei de manhã Quarta-feira, seis horas da manhã Por que que eu coloquei ele no voador? Porque ele tá um bom tempo sem tacar a fêmea casada Então vocês viram aí, né? Que ela já deu um gritinho pra ele fugir dela Eles não faziam Então eu deixei no voador pra ele ter espaço de fugir dela Ou se ele for pra cima dela, ela fugir dele Aí quando for a tarde que eu voltar do serviço Eles vão pra galinha pequena Aí vão ficar até o torneio casados agora Então quarta-feira, seis horas da manhã no voador Pra ter espaço pra fugir Quando eu chegar a tarde, umas seis e meia Coloca eles na galinha menor Que é a galinha motel E vai ficar até domingo Tô pensando em colocar com a divisória E deixar a portinha aberta pra ficar menos espaço pra ele voar Porque aí pra passar pela portinha ele vai ter que ir pulando Olha lá, ela tá tomando banho agora Eu pus uma banheirinha lá no fundo Vamos ver o que vai dar domingão Tá escrito Descrição pelo site Torcer pra cantar bem Tão diferente Isso daí que eles estão fazendo eles nunca tinham feito De tentar galar a fêmea Espero que dê certo Espero que tenha resultado depois de ficar um tempo sem ver a fêmea É isso aí, esse que vocês estão ouvindo cantar é do meu vizinho lá em cima Bora aqui, vamo Vamo que vamo, Iti Vamo em busca de passar dos 100 pelo menos uns 15 Vamo se perdendo a marcação Ele vem se perdendo por conta de não ser maduro de torneio Se perde Mas também quando ficar maduro esse passarinho Tem potencial demais E espero que cante acima de 100 Antes de eu ir pra Israel Que eu vou ficar feliz da vida É isso aí A fêmea se secando, então dá pra ver daqui Deixa eu ir lá fazer minhas coisas que tem que trabalhar Fala rapaziada, beleza Aí hoje quinta-feira É assim que eu deixo os bichos Acabei de abrir a portinha aqui Acabei de abrir Todo dia à noite Vai ser quarta Quarta-noite, quinta Sexta e sábado à noite Eu fecho E de manhã eu deixo aberto pra eles estarem passando Assim No trato Coloquei um ninho novo ali pra ele Ninho diferente Outro ninho assim Não pôs o bola porque eu coloco Nenhum dos dois entra Então Já são esses dois mesmo E ficou assim Torcei pra dar certo Domingão Torneio festivo aqui em São Vicente Realizaram pelo criatório Trindade Os troféus que eu vi lá Top Da hora Já parabenizando aí O Milton Que é o proprietário do criatório Parabéns em Milton Os troféus da hora aí Sempre os torneios festivos Que você realiza É top Vamos que vamos Um troféu desse aí Se Deus quiser vai ser meu Que eu vou levar ele pra Israel Troféu bonito demais Depois se der tempo lá no torneio Eu mostro pra vocês o troféu Vamos que vamos Fala rapaziada Olha como é que tá o torneio hoje O festivo aí Organizado pelo criatório Trindade Esse é o responsável O Milton Parabéns Milton aí pelo evento Show de bola Não tá top Não se é o certo ainda a quantidade de coleira Mas tem muito Lá no fundo E tá o de trinca-ferro Olha lá Tô de bola hoje Você cuide pelo menos Pegar uns troféuzinhos Bem colocado Olha o rapaziada de troféu O troféuzinho toque Esse dá gosto de guardão Não dá gosto? Troféu de campeão Até o vigésimo E o primeiro colocado Vai ganhar a TV Vamos, It Quero levar um desse pra casa Tá top E aí 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 E aí